Estamos hoje a discutir aquela que foi apresentada como a solução de PSD e CDS para o Novo Banco, resultado de uma resolução mal feita ao BES e que o PSD agora, o PS, o Governo PS agora decide concretizar. Foi uma resolução mal feita porque, além de envolta em mentiras, não segregou os ativos do banco que deveria e foi dito aos portugueses que custaria 4.900 milhões de euros, quando na verdade sairia muito mais cara, como aliás agora se verifica. Mas foi uma resolução mal feita também porque o anterior Governo preferiu e optou por deixar de fora as propriedades e os ativos do Grupo Espírito Santo que podiam servir para pagar o buraco que o próprio Grupo Espírito Santo abriu no Banco Espírito Santo. Aliás, a solução essa que foi a defendida pelo PCP desde o princípio, tal como a de procurar os destinatários dos fluxos que usaram o Banco Espírito Santo, ou seja, ir atrás do dinheiro por onde ele terá ido para que o Estado não tivesse que ser chamado a pagar toda a fatura da destruição do Banco Espírito Santo. A opção do PSD e do CDS, na altura, foi permitir que esse dinheiro, essa riqueza fosse desbaratada e assumir, através do chamado fundo de resolução, que é uma forma de fingir que não é o Estado a pagar, através do fundo de resolução, assumir os custos da resolução do Banco Espírito Santo e da criação do novo Banco. Senhores Deputados, senhores membros do Governo, senhor Ministro, esta é uma altura em que se torna mais evidente até do que em outras que, se é verdade que se parte de um ponto de partida péssimo, não é verdade que não haja outras soluções. E não é verdade que tenhamos que aceitar todas as receitas e todas as imposições que vêm da União Europeia, quando são contrárias, manifestamente contrárias, ao interesse nacional. A integração do novo Banco no sistema público bancário e no setor público bancário, como o PCP tem vindo a defender, é a única solução que garante a viabilidade do Banco, que garante a presença do interesse nacional na estratégia do novo Banco e até que garante a própria, e que salvaguarda até do ponto de vista orçamental, os custos que pode vir a ter esta operação. No instante se encontrou aquela solução dos 25% do Fundo de Resolução para garantir os ativos que podem vir a desvalorizar. A Lone Star agradece essa garantia com outro nome, mas porquê é que não foi encontrada uma solução semelhante, ficando o Estado com 75% e o Fundo de Resolução com 25% para assumir as perdas? Era uma das hipóteses que podia estar em cima da mesa, foram criativos para os privados, talvez pudessem ser criativos para o interesse público. O PCP trará a esta Assembleia a possibilidade de votar para travar este negócio e integrar o novo Banco no setor público bancário, porque essa é de facto, ao contrário do que o PSD diz e insiste, esta não é a única solução, a venda do novo Banco não é a única solução e o PCP trará a esta Assembleia através de um projeto de resolução, a manutenção do novo Banco na esfera pública, a sua integração no setor público bancário. A solução que estamos aqui a discutir hoje, ou melhor, a entrega do novo Banco a um grupo estrangeiro, a um grande grupo económico, é a solução que o PSD e o CDS defenderam desde o início e que, aliás, inscreveram nas condições da resolução que aplicaram ao BES. A venda do novo Banco é uma condição aceita, ou melhor, é uma opção desde o início do processo por parte do PSD e do CDS. Opção essa que o atual Governo do Partido Socialista está a concretizar na senda do caminho que o PSD e o CDS trilharam, sendo essa que o PCP contesta e disse que contestará através de todos os meios e todos os instrumentos que tiver nesta Assembleia e assim fará, e assim fará, senhores deputados. No dia 2 de fevereiro, o PCP trouxe a esta Assembleia um projeto de resolução para a integração do novo Banco no setor público bancário. O PSD e o CDS, e o PS, aliás, rejeitaram essa proposta. Mas o PCP trará novamente a esta Assembleia uma proposta para parar imediatamente este negócio ruinoso. E queremos ver, nesse dia, como votam o PSD e o CDS pela integração do novo Banco na esfera pública, porque essa é a única forma de garantir a viabilidade do Banco no longo prazo, de garantir a prevalência do interesse nacional. É a única forma de garantir também que o Banco se coloca ao serviço da economia. O PSD e o CDS querem agora alijar as suas responsabilidades, termino-se, Sr. Presidente, alijar as suas responsabilidades. Mas cada um dos euros do prejuízo que advém da resolução do novo Banco tem a marca indelével do PSD e do CDS. E tem agora, também, infelizmente, cunhada a opção do PS. O PCP gastará, assim que possível, para trazer à votação nesta Assembleia a integração do novo Banco na esfera pública.